Bom pessoal, então a gente vai começar aqui a nossa peça, a nossa blusa super bonita nessa cor maravilhosa aqui, tá? Vou mostrar pra vocês a cor, a numeração dela pra vocês verem, tá? Comprando e fazendo essa blusa super bacana. É a cor 6313, tá? No rótulo pede a 1,75, agulha de crochê, agulha para crochê, mas eu vou estar usando aqui, utilizando com vocês na minha peça, a número 3. Tá bem sumidinho aqui, mas dá pra ver a numeração, é a número 3. Eu vou usar a número 3, gente, que é pra dar uma encorpada na minha blusa, pra ela ficar assim maior, tá bom? Porque, na verdade, o meu ponto, gente, o meu ponto ele é frouxo, mas independente do meu ponto ser frouxo ou apertado, eu gosto muito de trabalhar com agulha 2,5 ou A3 pra fazer blusas. Então, vamos lá, dá início aqui a nossa peça com a laçada inicial, tá? E eu vou fazer aqui 4 correntinhas, inicialmente, e na primeira correntinha eu volto e faço um ponto alto. Nós vamos fazer um cordãozinho com essas argolinhas aqui que eu já ensinei, opa, num outro vídeo pra vocês como faz. Mas eu vou, é, mostrar novamente aqui. Eu subo 3 correntinhas, eu vou nas duas alcinhas do ponto alto, ó, deixa eu ver se dá pra mostrar. Por ser escura a cor, vocês vão ter um pouco de dificuldade de enxergar, mas dá pra entender com a explicação, tá bom? Então, subo aqui 3 correntinhas e dentro do pezinho eu faço novamente, ó, tá vendo? É dentro das argolinhas do ponto alto, tá? Eu faço novamente um ponto alto. Vocês observem que eu vou precisar de 3 argolinhas dessas pra cada motivo do nosso trabalho. Então, nós vamos trabalhar de 3 em 3. Sendo assim, eu vou precisar de 27 pro meu tamanho, tá bom? Eu vou fazer um tamanho P, que veste o M também. Então, eu fiz aqui as minhas 27 argolinhas, ficando assim com um cordãozinho de 27 argolas com 3 correntinhas e um ponto alto no mesmo lugar. E vou subindo assim até formar as minhas 27 argolinhas, tá bom? Se você for fazer tamanho G, faz aí 12 ou faz o tamanho que você achar necessário pro seu tamanho. Vou subir aqui 3 correntinhas, que serve como um ponto alto e mais 2 correntes. Na primeira argola, ó, tá vendo? Na primeira argolinha eu já coloco um ponto baixo. Laço a minha linha e na próxima eu vou fazer um leque com 3 pontos altos, 3 correntinhas e 3 pontos altos novamente, tá? Desse jeito nós vamos fazer a carreira toda, tá vendo, gente? 3 correntinhas e mais 3 pontos altos dentro da segunda argolinha da minha carreira. Vou no próximo, na próxima argola e coloco um ponto baixo, tá? E vai ficar desse jeito o nosso início. Faço aqui mais 4 correntinhas, tá? Na próxima argolinha eu coloco um ponto baixo. Laço a agulha e no próximo, ó, no próximo ponto, que é a próxima argolinha, eu coloco novamente o ponto leque com 3 pontos altos. No mesmo lugar, 3 correntinhas e 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Na próxima argolinha, um ponto baixo. Faço 4 correntinhas, na próxima argolinha, um ponto baixo. Opa! E dessa forma eu vou fazer, novamente, um novo leque, aqui na próxima argolinha. E assim nós vamos fazer a carreira toda, dessa forma, até o final. Eu vou adiantar a minha aqui, a minha carreira, e volto pra mostrar a finalização da carreira. Pronto, gente. Cheguei aqui até o final. Lembrando que eu preciso de 3 argolinhas pra fazer um motivo desse do leque, tá? Venho na próxima e faço um ponto baixo. Faço aqui, ó. Vou finalizar do mesmo jeito que eu iniciei aqui, bem no comecinho, tá? Eu vou fazer aqui duas correntes. Eu vou bem na primeira correntinha da nossa argolinha e coloco um ponto alto, ficando assim, como se fosse uma argolinha. Tá bom? Finalizo assim, com duas correntes e um ponto alto, simulando uma argolinha, tá certo? Desse jeitinho. Vou subir aqui, uma, duas, três, quatro e cinco, tá, gente? São cinco correntinhas pra começar a segunda carreira. Vou aqui no terceiro ponto alto do primeiro, da primeira metade do leque, coloco um ponto baixo. Faço novamente, novamente não, faço aqui agora quatro correntes e um ponto baixo no primeiro ponto alto da outra metade do leque. Faço quatro correntinhas. No próximo elo, que é na próxima argolinha, eu coloco um ponto baixo, tá? Desse jeito. Faço quatro correntinhas. No terceiro ponto alto da metade do leque, ó, tá vendo? Eu coloco um ponto baixo. Faço quatro correntinhas. E no primeiro ponto da segunda parte do leque, o meu ponto baixo novamente. Eu tô repetindo, tá, gente? Já o motivo. Três, quatro, na argolinha, um ponto baixo. E assim eu vou fazer essa carreira toda, somente com essas argolinhas e vou fazer até o final e volto. Pronto. Chego aqui no final da carreira, fiz mais uma carreira com as correntinhas. E chego aqui, gente, olha, eu vou contar aqui. Uma, duas, três. Na terceira correntinha, eu coloco o meu ponto, tá vendo? O meu ponto baixo. Pronto. Desse jeito, nós vamos ficar com a segunda carreira. Então, nós vamos trabalhar sempre assim. Uma carreira de leque e uma carreira de correntinha, tá bom? Vou subir aqui cinco correntinhas, viro o trabalho novamente. Na próxima, eu faço um ponto baixo. Igual como eu comecei a fazer a primeira carreira aqui, ó. Tá vendo? Dos leques, que eu comecei cinco pontos baixos e já iniciei o leque. Eu vou começar nessa terceira carreira, do mesmo jeitinho, tá bom? Então, eu tô aqui nessa primeira carreira dos leques, eu vou repetir agora. Laço a agulha, entro aqui na argolinha e faço um, dois e três pontos altos. Faço as três correntinhas e, novamente, na argolinha, os três pontos altos. Ficando assim com o meu leque, o primeiro leque da nossa carreira. Então, a nossa blusa vai ser todo o tempo assim, tá, gente? Só vai ser essa repetição com essas duas carreiras. Uma de leque e uma de correntinha. Desse jeito. Faço aqui o meu ponto baixo, tá vendo? Vou repetir aqui as quatro correntinhas. Na argolinha, um ponto baixo. Venho direto na outra argolinha e vou repetir o leque, tá? Desse jeitinho aqui. Na próxima carreira, eu vou repetir a carreira de correntinhas. E assim, nós vamos fazer até o final. Tá? Então, tá aqui, gente. Eu dei uma adiantada e finalizei aqui a terceira carreira com um ponto baixo na argolinha. Tá vendo? Desse jeito aqui. Finalizo com duas correntes e um ponto alto em cima do ponto alto da carreira de base. Tá? Desse jeito aqui que eu tô mostrando pra vocês. Vai ficar todo o tempo o nosso trabalho retinho. Sem aumentar e sem diminuir ponto na carreira. Tá bom? Agora eu vou repetir a... Eu vou fazer a quarta carreira repetindo a terceira. Desculpa. Repetindo a segunda, que é a carreira de correntinhas. Eu inicio com cinco. Tá? Vou aqui direto no terceiro ponto alto. Ó. Da metade do leque e faço um ponto baixo. Tá bom? Tô repetindo a segunda carreira. Quatro correntinhas. Um ponto baixo no primeiro ponto alto da metade do leque. Da segunda metade do leque. Desse jeitinho. Quatro correntinhas. Um ponto baixo na argolinha seguinte. E assim nós vamos fazer repetindo a segunda carreira todo o tempo. Tá? Até o final da carreira. Dessa forma, gente. Dessa forma, gente. Nós vamos fazer 26 carreiras. Lembrando que contando por leque, nós vamos ficar com 13 carreiras de leque. Eu vou fazer um lado com 13 carreiras de leque. Vou reservar. Vou fazer mais um lado. Ah, deixa eu mostrar aqui pra vocês um negócio. Deixa eu pegar aqui a agulha. A minha agulha 1,75. Deixa eu ver por onde é que ela tá aqui, gente. Se vocês forem trabalhar com a agulha 1,75. Tenha um cuidado de tirar a medida do seu busto, tá bom? Ou do seu ombro. Porque você vai precisar fazer mais elos de corrente, tá bom? Porque o trabalho vai ficar menor com a agulha 1,75. Então, é bom você tirar a medida do seu busto, do seu ombro. Pra fazer uma peça bem bacana, tá bom? Se você não quiser tá trabalhando aí com a agulha número 3. Então, eu vou fazer aqui. Repetir. Ficando assim com 13 carreiras de leque. Vou reservar. Tá? Vou fazer mais uma parte e volto com vocês pra gente começar a finalizar a blusa, tá bom? Nós vamos trabalhar a partir daí em carreiras circulares, tá certo? Vamos lá? Então, eu vou dar continuidade à nossa peça. A minha peça. Eu vou fazer as 26 carreiras e volto aqui com vocês. Ficando com 13 carreiras de ponto leque. Tá bom? 26 carreiras eu conto porque é uma de leque e uma de correntinha, tá bom? Vamos lá finalizar? Eu vou finalizar as minhas aqui com 13 carreiras de leque e volto com vocês. Duas partes. Tá certo? Tá certo? Bom, então, eu chego aqui ao final da carreira, de todas as carreiras que eu tinha que fazer. Faço duas correntinhas e finalizo com um ponto alto, como se fosse uma última argolinha do trabalho. Fiz aqui as minhas 26 carreiras, tá? Lembrando que são 13 de leque e 13 de correntinha. Por isso que eu digo que são 26. Olha só. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze e 13 carreiras de leques. Tá bom? E 13 automaticamente de correntinhas. Eu vou dar aqui, eu vou cortar, tá? Essa é a minha primeira parte. Já fiz a segunda que eu vou mostrar pra vocês. Eu não cortei a linha. Essa aqui eu corto, deixo uma parte generosa aqui de linha. E não vou arrematar agora, não. Tá bom? Ó. Eu vou arrematar junto com o outro lado da peça, tá bom? Nós vamos trabalhar agora em carreira circular. Fiz, assim, nove fileiras, porque pra mim, pela minha medida, eu precisei de 27 elos pra dar certinho as nove fileiras de leque. Tá? Vou mostrar aqui pra vocês. Já fiz aqui a minha segunda parte. Vou contar aqui, ó. Bem aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Nove fileiras de ponto leque, tá, gente? E 13 de comprimento do ombro até o meu busto. Tá bom? Então, é importante que vocês tirem essa medida aí de vocês na parte do ombro ou dos seios, né? Se você tem o seio mais avantajado, você tira pela medida do seio pra ficar melhor, pra não ficar apertado. Lembrando que a gente precisa, pra cada fileira de ponto leque, três elos de correntinha com ponto alto. Tá bom? E aí, vocês fazem. Se vocês estiverem trabalhando com 1,75, a quantidade necessária pro seu tamanho. E aqui também, do ombro até o busto, pra mim, deu 13 carreiras, tá, gente? Vocês tiram aí a medida pra vocês, direitinho, tá bom? Porque com 1,75, você certamente vai precisar fazer mais fileiras de ponto leque e carreiras também, tá? Tanto fileiras como carreiras de ponto leque. Então, vamos lá. Eu vou dar continuidade à carreira de circular com essa ponta aqui, que eu não cortei, tá bom? Eu vou reservar ela aqui, porque eu vou unir o outro lado da blusa, já botei ali do avesso, tá bom? Vocês já viram que eu virei, né, do avesso. E vou colocar aqui, ó, avesso com avesso, tá? Pra mim fazer a união de um lado, porque eu vou começar desse lado aqui. Eu vou continuar em carreira circular do lado que eu não cortei. E esse lado, o lado que eu deixei a linhazinha sem arrematar, eu vou unir, tá, gente? Um lado aqui das axilas, né, das axilas, eu vou unir aqui, ó, as laterais dessa forma aqui, ó. Vou na terceira correntinha. Tá, eu venho aqui na terceira correntinha, ó, do outro lado da peça, tá? Insiro a agulha e puxo de uma vez só, ó, fazendo um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha e finalizo a emenda. Com uma agulha de tapeçaria, você vai fazer aqui o arremate, esconder ela até onde você achar necessário e corta o excesso, tá bom? Ficando assim, ó, com uma abertura da nossa cava aqui, ó, tá? Então, isso aqui é uma cava da nossa blusa, já tá pronta. Depois a gente vai fechar ali em cima no ombro, tá bom? E nós vamos dar continuidade à nossa peça. Fica desse jeito, gente. Dessa não tem mistério nenhum, é só emendar, tá? Essas duas junções aqui vai servir como a fileira separando os leques de cada fileira, tá bom? Da blusa, não tem mistério nenhum, não. É só continuar agora seguindo, fazendo a carreira de correntinhas e novamente a carreira de leque. Carreira de correntinha e leque, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu mostrar pra vocês como eu vou fazer a emenda aqui desse outro lado, pra gente dar continuidade à nossa peça, tá certo? Então, eu venho aqui, ó. Da mesma forma que eu uni lá do outro lado, eu vou unir desse jeito aqui, ó. Pego aqui a argolinha, tá? Vou na terceira, conto aqui, ó. Aí, na terceira, eu insiro a agulha e puxo um ponto baixíssimo. Da mesma forma, tá? E daqui a gente vai seguir carreira por... É... Aqui, ó. Aí fica mais uma cava, né? É o nosso outro braço. Depois nós vamos fazer a união aqui dos ombros. Vamos unir dois leques e meio, tá? De um lado e de outro, unindo. Depois vamos pro outro lado unir de novo. Dois leques e meio, tá? Do ombro pra dentro aqui do pescoço. Vai ficar essa abertura aqui no pescoço, tá? Se você quiser maior, depois eu vou mostrar pra vocês como vocês fazem pra ficar maior a abertura. Mas essa abertura vai ficar ótima pra esse tamanho aqui, tá? Então, vamos lá. Lembrando, tá, gente? Que tem que fazer, tirar a medida do seu busto, tá bom? Pra poder fazer a peça. Então, vamos lá. Do jeito que eu tô aqui, gente, nós vamos trabalhar em carreira circular. Eu vou repetir agora a carreira de... Vou colocar aqui um ponto baixo pra iniciar a carreira, tá? E vou repetir a carreira de correntinhas. Lembra do início? São quatro correntinhas, um ponto baixo. Bem aqui, ó. No último ponto, ó. Da primeira parte do leque, um ponto baixo. Quatro correntinhas, um ponto baixo. No primeiro ponto da segunda parte do leque, tá? Quatro correntinhas, ponto baixo na próxima argolinha. E assim eu vou fazer. Em carreira circular, todo o tempo, uma carreira de correntinha e uma carreira de ponto leque. Todo o tempo assim, tá, gente? Sem mistério nenhum. Agora aqui é só repetição. Só que nós vamos trabalhar em carreira circular. Mas é o mesmo procedimento, é a mesma repetição. Se você, porventura, esqueceu como começa, volta lá no comecinho do vídeo que você vai saber fazer. Tá bom? Eu vou precisar fazer vinte e seis novamente. Ficando com treze de ponto leque e treze de correntinhas, tá bom? Então, vamos lá. Repetir. Vou fazer a minha aqui e volto com você. Deixa eu mostrar aqui. Quando chegar aqui, ó. Do outro lado. Se você quiser colocar um fiozinho lá no início, gente, ali onde a gente tá começando, pra você não se perder onde começou, você põe. Mas não tem problema não que vai ficar esse fio aqui, ó. Não arremata agora não, pra você se certificar que não é aqui que você iniciou isso e na outra parte. Quando chegar bem aqui, coloca um ponto baixo e continua fazendo as correntinhas, ó. Tá? Nós vamos finalizar lá do outro lado. Tá bom? Aqui vai ser correntinha e bem aqui também. Continua seguindo todo o tempo assim até o final da carreira, tá? Eu vou fazer a minha aqui, vou fazer as minhas treze carreiras e volto com vocês. Tá certo? Vou dar uma adiantada e volto com vocês pra gente fazer a união dos ombros. Olha como fica lindo, gente. Esse ponto é super bonito, olha. É uma trama bem fácil, muito prática, muito fácil de fazer. Vocês vão adorar fazer essa peça. Vamos lá. Tá? Não esquecendo que eu vou voltar aqui com vocês pra gente fazer a união do ombro. Tá? Eu não vou fazer arremate nas cavas e nem na parte de baixo. Bom, gente. É, deixa eu... Eu voltei aqui com vocês só pra dar uma dica aqui pra vocês. Não esquecer de tirar a medida. É, você tira a medida do ombro, ombro a ombro, tá? E depois do ombro, você tira do ombro até a altura da cava, que é o seio, e do seio até a altura desejada que você quer a sua peça. Eu já tirei a minha medida. Eu vou precisar fazer mais vinte e seis carreiras. Sendo que vai ficar treze de leque e treze de correntinhas. Tá bom? Tô usando aqui a agulha três. Não esquecendo, se você tiver fazendo a 1,75 com a agulha 1,75, vai ser necessário fazer mais carreiras e mais fileiras. Tá bom? Então, vamos lá. Eu vou terminar aqui minha peça. Vou voltar com vocês e vocês façam aí o tamanho que vocês quiserem. Lembrando que esse tamanho que eu tô fazendo é P, mas veste M também, que é o meu tamanho. Tá bom? Com a agulha três, dá pra fazer essa peça. Com um novelo de linha. Bom, gente. Então, eu termino aqui. Finalizei aqui minha peça. Tá vendo? Fiz direitinho aqui as minhas vinte e seis carreiras. Lembrando que a carreira de correntinha, você finaliza com duas correntes. Tá? Eu faço aqui quatro correntes, ponto baixo. Duas correntinhas. E finalizo com um ponto alto. Tá, gente? Quando eu finalizar com um ponto alto, eu já começo com quatro correntinhas. E começo a fazer o leque. Tá? Faço o leque, ó. Tá vendo? E vou fazendo carreira circulando a blusa toda até o final, tá? Aí eu coloco aqui, ó. Quatro correntinhas, ponto baixo, ponto leque. E finalizo aqui, ó. Tá vendo onde eu coloquei o ponto alto? Eu finalizo com um ponto baixíssimo. Tá? Antes de finalizar as minhas, eu voltei aqui pra mostrar esse detalhe aqui pra vocês. Pra vocês aprenderem a subir aqui. Vocês sobem aqui, ó. Vão caminhando aqui na argolinha de quatro. Tá vendo? Do início. Vocês vão caminhar duas vezes com ponto baixíssimo. Tá? Ó. Ponto baixíssimo. Tá? Ó. Desse jeito. Pra começar a carreira de correntinha. Aí faz quatro correntinhas e repete todo o processo novamente. Tá? Desse jeitinho. Voltei aqui pra mostrar pra vocês, tá, gente? Pra ficar bem explicadinho como vocês finalizam a carreira de correntinha. E vou voltar mostrando como vocês iniciam a carreira de leque. Essa é a minha última carreira de leque que eu vou fazer. E vou voltar pra mostrar pra vocês como eu inicio. Tá bom? Como eu finalizo a carreira de... De correntinhas. Tá? Então, eu chego aqui, coloco um ponto baixo. Tá? Tá vendo, gente? Aqui é a minha finalização. Onde não tem fiozinho pendurado, ó. Onde não tem o fio pendurado é o meu início e minha finalização. Tá? Então, eu chego aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Onde eu subi, onde eu caminhei com ponto baixíssimo, começando a carreira, é aqui que eu vou finalizar. Tá? Bem em cima do ponto alto da carreira anterior. Faço duas correntinhas e em cima do ponto alto da carreira anterior, tá? Que é o início da nossa carreira, ó. Tá vendo? Eu faço um ponto alto. Tá? Ó. Desse jeito. Aí, eu vou dar início aqui à última carreira de leque com vocês. Mas é dessa forma que vocês vão fazer as carreiras todas até o final da blusa. Tá bom? Faço aqui quatro correntinhas. Tô iniciando a carreira ponto baixo, ó. Tá? Ó. Laço a agulha e venho na próxima argolinha fazendo o meu ponto leque. E dessa forma eu vou, é, sempre iniciar e finalizar a carreira, tá, gente? Todo o tempo assim. Repetindo a carreira, circulando a blusa todinha com os mesmos pontos, do mesmo jeitinho que a gente tá fazendo desde o início da peça. Tá bom? Olha como fica bem bacana, bem bonito. Tá vendo? Fica bem legal, ó. Isso aqui, aqui onde não tem nenhum fiozinho pendurado é o início da nossa carreira, ó. Onde tem o fiozinho, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Pera aí. Onde tem o fiozinho que eu não arrematei, ó. Tá? Esse fio aqui me orienta que aqui não é o início nem começo da minha carreira. Tá certo? O início e final da minha carreira é onde não tem o fiozinho pendurado. Que é quando eu uni, né, já aproveitando o novelo de linha. A linha que eu não arrematei. Tá bom? Então, eu vou finalizar aqui essa última carreira, tá? E volto pra mostrar o resultado pra vocês da minha última carreira de leque. Bom, então, eu chego aqui ao final da carreira, última carreira de leque. Fecho com ponto baixíssimo no ponto alto de base. Tá? Ó. Esse jeito. Eu faço uma correntinha, corto a minha linha. E finalizo arrematando o fio, escondendo, tá? Opa. Escondendo. E pronto. Agora, vamos fechar aqui a parte do ombro. E vou mostrar pra vocês como ficou a minha peça. Depois eu vou arrematar. E vocês vão ver. Olha como tá ficando linda essa peça, gente. Aqui já acabou já o nosso tamanho, tá? Se você quiser aumentar, você pode aumentar aí o tamanho que você quiser. A minha vai ficar aqui. O bom dessa blusa é que não tem arremate, tá, gente? O meu arremate é a última carreira de ponto leque. Tá bom? Se quiser continuar, é fácil. É só continuar a carreira de correntinha e uma carreira de leque. Uma de correntinha e uma de leque. Mas a minha, eu vou ficar por aqui, tá bom? Eu vou virar a minha peça e volto aqui com vocês. Pronto, gente. Virei a minha peça porque vou emendar ela do lado avesso, tá bom? Ela tá do lado avesso aqui pra mim, tá? Eu virei ela desse jeito. Olha, gente. Que peça linda. E a gente vai fazer a emenda aqui agora. Vamos pegar aqui os dois lados, né? Juntinhos, ó. Tá vendo? Dois leques. Vou trabalhar aqui emendando. Não tem essas duas argolinhas. Antes da terceira, eu vou trabalhar até aqui, ó. Até a segunda argolinha antes do terceiro grupinho de ponto leque. Tá? Vou amarrar o meu fiozinho aqui desse lado. E vou unir com o outro lado. Porque aqui, gente, é o mesmo tamanho. Tanto faz a frente ou a costa. Então, não tem esse negócio de frente e costa, tá bom? Eu vou unir aqui os dois lados com correntinhas. Depois eu vou unir aqui dois motivos de leque. Um, dois. E antes do terceiro aqui na argolinha. Do mesmo jeito igual do outro lado. Tá bom? Do mesmo jeitinho que eu vou unir um lado, eu vou unir o outro. Vou unir aqui um com vocês. E vai ficar essa abertura aqui, ó. Tá vendo? Vamos lá, então. Vou pegar a minha linha aqui. E vou começar a fazer a união com vocês dos ombros. Então, eu já disse pra vocês aqui que eu vou contar dois leques. Antes do terceiro, eu vou inserir aqui a minha agulha. Tá? Olha, tá vendo? Entre os dois leques tem duas argolinhas. Venho aqui antes do terceiro leque e coloco a minha linha e dou dois nozinhos pra segurar a linha. Pra ficar bem firme, tá, gente? Depois a gente vai arrematar todos esses fiozinhos que estão sobrando aqui pela blusa. Pra ficar bem legal, bem bacana. Faço aqui, ó. Puxo a laçada e faço três correntinhas. Vou na parte da outra, da outra parte da blusa, ó. Vou na argolinha antes do terceiro leque e coloco um ponto baixo. Tá desfocando um pouco a minha câmera, mas dá pra ver, né? Três correntinhas, volto no lado da peça. Um ponto baixo na argolinha. Seguinte, ó. Três correntinhas, volto na argolinha da segunda parte da blusa. Na argolinha, um ponto baixo. Nós vamos fazer esse zigue-zague até o final, na altura do ombro ali. Venho aqui, ó. Ponto baixo. Volto com três correntinhas. Opa. Três correntinhas, ponto baixo. Três correntinhas, ponto baixo. Volto lá no leque, ó. Que é o próximo. Ponto baixo. Três correntinhas, volto na outra parte. Vou fazer esse zigue-zague aqui com essas três correntinhas e ponto baixo. Todo tempo assim, tá, gente? Pegando uma argolinha da frente e uma argolinha de trás. Uma argolinha da frente e uma de trás. Todo tempo assim, com três correntinhas e um ponto baixo. Fazendo esse zigue-zague, né? Unindo os ombros. Tá? Ó, tá vendo? Tem que ter cuidado pra não colocar no mesmo lugar as argolinhas. Porque a mesma quantidade que tem na frente, tem atrás. Então, vai dar certinho a quantidade de argolas pra fazer a união. Três correntinhas e ponto baixo. Três correntinhas e ponto baixo. E assim a gente vai fazendo... Opa, engatou aqui, gente. Vai fazendo até o final. Olha, a última argolinha, tá vendo? A argolinha aqui, ó. Depois do leque, a gente coloca também um ponto baixo. Vai de novo e volta colocando as três correntinhas. Vai lá na próxima argolinha, ó. Tá vendo? E finaliza. Com três voltando e três indo de volta lá pra... Pra fechar ficar bem bacana. Tá bom? Deixa eu mostrar pra vocês como tá ficando a peça. Olha só, gente. Como fica bonito. Fica bem legal, né? Se você achar que vai ficar pequeno essa parte aqui do ombro, você pode fazer mais de uma carreira antes de fazer a união. Fica até o critério e até o gosto aqui. É três correntinhas, um ponto baixo. Três correntinhas, um ponto baixo. Se você quiser fazer uma carreira antes de correntinha, aí você começa com seis pontos baixos, seis pontos baixos, seis pontos baixos, depois faz a união. Vou finalizar aqui. Depois eu vou pegar desse outro lado. Aqui, ó. Deixa eu virar aqui pra vocês verem. Vou amarrar a minha linhazinha aqui, ó. Antes do terceiro leque, bem aqui. Vou dar meus dois nozinhos e vou seguir fazendo a união. Tá bom? Do mesmo jeitinho que eu tô mostrando lá pra vocês. Tá? Ó. Unindo todo o tempo assim. Tá? Então, vou dar continuidade aqui à minha. Pra como fica bem legal. Tá? Desse jeito. Vou finalizar e mostrar pra vocês como tá ficando. Tá bom? Ó, desse jeito. E desse tamanho vai ficar a abertura aqui, a cava. Não vai ser preciso o arremate. Eu não vou arrematar. Se você quiser arrematar com uma carreira de ponto baixo, fica a teu critério e gosto. Pode colocar. Tanto aqui, quanto aqui no pescoço. Tá bom? Mas a minha eu não vou fazer arremate nenhum. O arremate vai ser as argolinhas já que já foram feitas no início. Tá bom? Ó. Não precisa não, gente. Fica super bacana. Fica bem simples. Bem bacana essa blusa mesmo. Mas se você quiser botar uma carreira de ponto baixo, fica a teu critério. Bom, gente. Então, eu vou finalizar aqui, né? Com vocês. O zigue-zague com três correntinhas. Vem aqui no pezinho. Um ponto baixíssimo. E eu fico assim, ó. Finalizando a carreira. Uma correntinha. E eu corto a linha e vou arrematar meu fio. Tá bom? Pronto, pessoal. Finalizei a peça. Ficou super bacana. Eu achei super linda. Super prática, inclusive. Tá vendo? Olha. Essa aqui é a abertura do nosso decote. Do nosso pescoço, né? Então, é isso. Eu finalizei aqui com uma carreira de zigue-zague. Mas, se de repente você achar que é pequeno esse espaço aqui do ombro. Você pode fazer duas ou três carreirinhas antes do zigue-zague de correntinhas, tá, gente? É fácil. É só fazer seis correntinhas e ponto baixo. Seis correntinhas e ponto baixo. Pra aumentar aqui essa abertura, tá? Seis correntinhas, ponto baixo. Seis correntinhas e ponto baixo. Umas duas ou três vezes. Assim, ó. Tá vendo? Três. Seis correntinhas, ponto baixo. Seis correntinhas. Vai e volta. Depois finaliza com o zigue-zague. De um lado e do outro. Da altura do ombro aqui, gente, até a altura do meu busto, deu exatamente treze carreiras de leque, certo? E da altura do busto até a finalização da peça, eu também fiz mais treze carreiras de leque, tá? Lembrando que são... Olha como ficou linda, gente, essa peça. Super linda, super fácil. Super rápida e prática também de fazer. Eu quero ver aí as amigas do crochê fazendo, tá? Isso aí foi um desafio que eu fiz, que eu lancei lá no nosso grupo e eu quero ver todas fazendo, viu, meninas? Sobrou esse tantinho de linha. Com a agulha número três, deu pra fazer a peça somente com novelo, mas é sempre bom, gente, vocês terem mais de um em casa, tá bom? Porque se de repente você não tiver mais de um novelo, tem que ter dois, sabe? Que é pra não correr o risco de terminar a peça, opa, e não ter linha, né, pra finalizar o trabalho, tá bom? Eu vou fazer a linha desse tamanho mesmo, mas ficou super bacana, ficou super legal mesmo. Mas se eu quiser aumentar é fácil, eu venho aqui, ó, como não tem arremate, né, que o arremate é a última carreira de leque, é só colocar a linha e continuar uma carreira de correntinha e uma carreira de leque, até o tamanho desejado que eu quiser, tá bom? Então é isso, gente, eu espero que vocês gostem, que vocês façam, tá bom? E não esqueçam, olha, tá bem fechadinha aqui essa peça, esse novelo eu não abri ainda, então é isso, eu espero que vocês gostem e façam, tá bom? Lembrando que essa blusa foi feita pra o meu tamanho, mas veste, não esqueçam de comprar dois novelos, tá bom? Sobrou esse pouquinho de linha, com a agulha número três, deu pra fazer uma blusa bacana pro meu tamanho, tá? Nove fileiras, né, que eu te falei pra vocês que tem aqui na largura, olha só, tá vendo? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove, tá? Nove fileiras pro meu tamanho, e é isso, gente, eu espero que vocês façam, tá? Se forem fazer com esse 75, não esqueçam que tem que ter dois novelos de linha, tá bom? Compartilhem, deixem aí o seu like, deixem comentários, tá bom? Espero que todas vocês façam, se fizerem, coloquem aí a hashtag Crochê Baia Rosa Matos pra me curtir, tá bom? A página de vocês, e é isso, gente, fiquem com Deus, tá? Beijos e até mais, meninas do crochê, amigas do crochê, espero que vocês façam essa peça aí, tá bom? Vamos lá, beijos, tchau! E aí Obrigado.